Doutor Alexandre, muito obrigado por atender aqui a Nova Brasil. Bom dia, é um prazer, é tudo meu. Importante estar falando sobre um tema tão relevante para a população aí, que é o câncer de testes. Exatamente. Doutor Alexandre, hoje é dia 1º de março e o março está sendo também chamado de Março Azul Marinho. O que significa exatamente Março Azul Marinho? Sim. Março Azul Marinho é um mês que nós celebramos a conscientização e prevenção do câncer de testes. No passado, a gente tinha o mês de celebração como setembro verde, mas nos últimos dois anos a gente começou a adotar o março como mês de debate e discussões e campanhas para poder estar falando sobre esse assunto que é tão relevante aí na população brasileira, né, Herodoto? Doutor Alexandre, preventivamente o que se faz? Faz um exame de colonoscopia? Sim, Herodoto. Nós temos alguns exames para poder realizar. O mais importante realmente é a colonoscopia, mas a gente sempre deve ressaltar que além dos métodos preventivos de exames, né, que são efetivos e ativos, nós devemos tomar medidas também comportamentais, alimentares, para poder estar fazendo a prevenção. No caso da colonoscopia, o que é recomendado hoje, tanto pelas sociedades nacionais como internacionais, é a realização da colonoscopia em todos os pacientes, sejam homens ou mulheres, mesmo que não tenham sintomas, a partir dos 45 anos de idade. Quando esses pacientes têm história familiar positiva para câncer, deve-se fazer o início desses exames a partir dos 40 anos ou 10 anos antes do parente mais jovem ter tido câncer. Então é importante sempre estar falando sobre a prevenção. Eu sempre digo que a prevenção é ainda a melhor escolha, Herodoto. Perfeito. Doutor Alexandre, depois de quanto em quanto tempo se faz esse exame? Anualmente, de cada dois anos? É o médico que decide isso? É importante essa pergunta. Todo mundo tem medo, na verdade, quando a gente fala de colonoscopia, porque é um exame invasivo, mas fiquem tranquilos. Caso o exame de colonoscopia seja feito de modo completo, não tenha nenhuma biópsia, nenhum achado anormal, nós podemos repetir esse exame tranquilamente com 5 anos. Então o intervalo recomendado é pelo menos a cada 5 anos estar fazendo o exame de colonoscopia. Caso tenha o surgimento de algum pólipo, que é uma celulazinha precursora do câncer de intestino, nós temos que encurtar esse intervalo dos novos exames em torno de 1 a 3 anos, a depender da quantidade, do tipo de pólipo e do tamanho desse pólipo que foi retirado. Doutor Alexandre, uma vez identificado então o pólipo, o que faz? Ele é retirado e submetido a uma biópsia? Isso mesmo, Eraldo. É importante que quando nós fazemos a colonoscopia e identificamos um pólipo, é imperativo nós retirarmos esse pólipo, porque esse pólipo, na sua imensa maioria, ele vai acabar degenerando ao longo do tempo e vai desenvolver um câncer de intestino. 90% dos novos casos de câncer coloital, eles vêm realmente dessa sementinha que é o pólipo. Então, uma vez identificado na colonoscopia, nós já retiramos essa lesão e enviamos para a biópsia, que é o exame de anatomia patológica, para poder ver se essa célula ainda era pré-maligna ou se ela já tinha alguma degeneração maligna que nos faça necessitar complementar o tratamento, eventualmente até mesmo com uma cirurgia. Doutor Alexandre, e a alimentação? Contribui ou não para isso? Estou falando porque final de semana, pessoal, vamos fazer um churrasquinho lá em casa. Ana, vamos fazer um churrasquinho e tal. Isso na verdade é um fator que tem impactado muito. A gente tem visto várias notícias de pacientes mais jovens tendo câncer. Isso é um fator impactante, porque muitas vezes nós achamos que o câncer, a sua imensa maioria vem de história genética, quando isso não é verdade. Dados do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, eles demonstram que em torno de 80% a 90% dos novos casos são relacionados a fatores externos. Um deles é a alimentação. O que acontece é que nós estamos aqui comendo mais alimentos industrializados, ultraprocessados, salsicha, mortadela, embutidos, enfim. Então, isso tem acarretado o aumento da incidência. Em contrapartida, a população tem deixado de comer alimentos mais saudáveis, como fibras, verduras, legumes. A gente costuma dizer que a população tem desembrulhado mais e descascado menos. Isso acaba levando a algumas alterações e aumentando essa incidência. Então, a alimentação é super importante, é um passo primordial para que nós conseguimos aí fazer a prevenção. Lembrando que esses alimentos industrializados, com muitas calorias, eles também aumentam o sobrepeso. E a gente sabe que o sobrepeso é um fator de risco para o aparecimento tanto de câncer, como também de doenças benignas, doenças crônico-degenerativas, como hipertensão, diabetes. Então, a alimentação é super importante nesse tópico relacionado ao câncer. Professor Alexandre, tem tantas coisas interessantes que você falou. Essa daí matou a pau. A gente está desembrulhando mais e descascando menos. Sim, sim, Anto. E isso é uma coisa que é evolutiva. A população acaba priorizando mais isso, pela correria do dia a dia. Eu lembro que quando eu estava na residência, durante a minha formação, tinha um chefe que falava assim, pessoal, hoje tudo que vocês querem, vocês acessam o computador para tirar dúvida, vocês solicitam no aplicativo de comidas, passam no drive-thru. Então, hoje é muito rápido. Então, você vai no mercado, estabelecendo, você compra, já desembrulha, já come. Está perdendo um pouco aquela questão do processo do alimento in natura, de você realmente fazer alguma coisa mais saudável, então, pela correria do dia a dia. Isso é uma coisa que a gente tem observado muito. tanto no Brasil quanto fora. Eu digo assim que, antigamente, nós víamos muitas pessoas com sobrepeso, obesidade, nos países mais industrializados, nos países norte-americanos. Mas hoje, no Brasil também, a incidência da obesidade tem aumentado, e isso tem impactado diretamente no surgimento e no aumento dos números de casos de câncer de intestino. Só para você ter ideia, em 2023, espera-se em torno de 45, 46 mil novos casos de câncer de intestino. Há 10 anos, isso não chegava a 25 mil casos ano. Então, a população tem mudado comportamento, ganhado peso, e isso tem impactado nesses números aí. Doutor Presidente, na ordem de incidência de câncer, mulher, e mulher, suponho, que seja câncer de mama, e homem seria câncer de próstata. Depois, em que colocação está o câncer, então, de intestino, de reto? O câncer coloretal, que é o câncer do colo e do reto, que é o intestino grosso, que é o que a gente está debatendo hoje, e esse mês especialmente, ele é o segundo colocado entre homens e mulheres. Isso é um dado importante a ser falado, porque muitas pessoas acabam menosprezando esse tipo de câncer, e realmente, no homem, é muito debatido, câncer de próstata, tem que fazer os exames anuais, na próstata tem que ser o exame anual, TOC mais PSA, dica para os homens. Antigamente a gente falava há 40 anos, mas hoje a sociedade de urologia tem preconizado o início a partir de 50 anos. Câncer de mama é o primeiro nas mulheres, depois no intestino. Um detalhe era que muitas mulheres, quando viram mocinha, vão no ginecologista para fazer o exame preventivo de papanicolau. Muitas vezes elas acham que é por conta de avaliar um corrimento, alguma infecçãozinha, mas não. A importância é que depois que as mulheres têm relação sexual sem camisinha, o adequado é, depois de 3 anos, começar a fazer esse exame para a prevenção de câncer de colo do útero. Só que muitas vezes o ginecologista acaba não comentando a importância de fazer o exame preventivo, por exemplo, do intestino. Então muitas mulheres acabam chegando no consultório com 40, 50, 60 anos, e nunca fizeram o exame de colonoscopia. Então é importante. Hoje o câncer de colo do útero é o quarto colocado das mulheres, e o de intestino é o segundo. Então é muito importante debater e dizer que nem sempre, ou melhor, na maioria das vezes, ele não tem sintomas no momento do diagnóstico. Então por isso que é importante a gente ir para os exames preventivos, passar com o especialista e fazer os exames adequados para evitar que tenham câncer. Doutor Alexandre, muito obrigado pela facilidade, clareza e didática aqui da sua explicação para nós. Muito obrigado. Muito obrigado. É um prazer estar aqui e deixar a mensagem que a prevenção ainda é a maior escolha. Obrigado pelo momento aí. Um abraço para vocês. Nós é que agradecemos. Doutor Alexandre Ischimura, que é um colo proctologista. Essa é a especialidade dele. O que acontece? Eu tenho casos na minha família. Eu tive um sobrinho, por exemplo, que teve câncer de reto. Eu, jovem, 30 anos. E o meu filho, o Guilherme, é churrasqueiro da família. Eu já falei para ele, para com esse negócio de churrasco. Guilherme, para com isso. Mas eu não sei. De vez em quando eu dou uns tapas na orelha dele, mas ele não para com esse negócio de churrasco. Enfim, nós vivemos esse dia a dia. Eu fiz esse exame recentemente. Você toma uma medicação, você não sente nada. É tranquilo, não tem problema nenhum. A não ser, às vezes, problema de ordem, aspas, moral. Fora isso, não tem nenhum outro problema. O que você explicou aqui para mim.